Meus queridos amigos, o senhor Sérgio Fernando Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, é candidato à presidência da República, ou melhor, é pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil e isso muda tudo o que está no jogo, tá? Eu vou fazer minha primeira análise sobre a eleição dele, sobre a candidatura dele, sobre o que está posto em jogo, sobre quais serão as dificuldades dele e quais são, vamos dizer, as mudanças que ele gera nas outras candidaturas também, e vou trazer minhas impressões sobre como vai ser a dinâmica, não só entre ele e Lula, porque a gente tem aí uma oposição óbvia e clara que vai rolar entre os dois, mas também entre ele e Bolsonaro, tá? Aguarde porque esse vídeo é quente, assistam até o final, tá? É um vídeo de análise e, novamente, não é uma vídeo de torcida, é um vídeo de análise, é um vídeo que eu vou trazer problemas, vou trazer aqui possíveis soluções e eu espero que vocês gostem bastante, tá? Porque também vocês vão precisar atuar nesse cenário todo e vocês não podem atuar como aquele mendigo, Ah, estou apaixonado, não! Agora é de uma construção inteligente e consciente, tá bom? Roda a vinheta! Meus amigos, antes de continuar, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, clica no sininho, e é verdade, precisa clicar no sininho pra você receber as notificações, agora não tem mais live no canal aqui, as visualizações estão aumentando por causa disso, o nosso canal vai ser tratado com mais carinho, e vocês viram que o nosso canal é todo azul, tudo azul, todo mundo nu, vamos tirar a roupa, foda-se! Vamos lá, pessoal, só avisando, também, último aviso aqui, tá bom? Congresso do MBL, a gente vai anunciar um nome secreto, quem será? Quem será o nome secreto que a gente vai anunciar que vai ser entrevistado pelo Danilo Gentili no Congresso do MBL? Hã? 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 Então tá acabando as vagas, compro ingresso, tem dificuldade, manda mensagem pra mim, renançando o seu MBL no Instagram, que eu resolvo a tua ida lá, parcela, eu faço tudo, eu sou o diabo, tá bom? Então vamos lá, pessoal! Entenda, o Moro veio dos Estados Unidos ao Brasil, se encontrou com o pessoal do Podemos, o Podemos anunciou a própria filiação do Podemos, que vai rolar num ato que ele vai fazer dia 10 lá em Brasília, e oficialmente o Sérgio Moro tá no jogo, tá? O que que quer dizer oficialmente o Moro está no jogo? Ele lança uma pré-candidatura, ele é um cara que varia nas pesquisas entre 7 a 11%, de acordo com os diferentes institutos, e só de lançar a candidatura dele, isso terá um efeito muito poderoso sobre as demais candidaturas que estão disputando esse campo aí que a gente chama de terceira via, tá? Os primeiros afetados pelo lançamento da pré-candidatura do Sérgio Moro, obviamente, são os candidatos tucanos. O PSDB, que é aquele cara... Vocês entendam o PSDB como se fosse um reino que um dia foi importante, ou uma empresa que foi muito grande, ou uma família que já foi muito rica, só que perdeu toda a importância, só que eles ainda se julgam, né? É o famoso... é o rei que perdeu a corona, perdeu a majestade, né? Então, eles ficam lá, fazendo lá, vamos dizer, as convenções, ali as disputas internas, pra ver quem vai ser o candidato a presidente, pra ver quem ali tem 4%, né? Seja o Leite, seja o João Dória. Obviamente que o Leite representa uma alternativa muito mais jovem e muito mais arejada do que o João Dória, mas o partido é muito distante da realidade, o partido se isolou num pensamento elitista, e eles estão pagando o preço por conta disso. E como é que eles vão reagir ao Sérgio Moro? Eu vejo eles reagindo ao Sérgio Moro, uniclusivamente com o famoso Lawfare, ou seja, eu vou explicar mais tarde, que eu acho que vai haver uma reação muito grande do judiciário contra a candidatura do Moro, mas o PSDB, ele seria, a meu ver, parte disso, porque eles teriam que inviabilizar a candidatura do Moro pra ter uma candidatura. Eles disputariam com a candidatura do Moro um voto de opinião de classe média, e o Moro já larga muito na frente deles como voto de opinião de classe média, então eles ficam impedidos por conta da candidatura do Moro de crescer. Ah, mas se o Dória ganhar, o Dória é um cara muito apegado a poder e ao sonho dele de ser presidente, o Dória continua... Eu imagino que o Dória vai tentar, e quando as circunstâncias se impuserem sobre ele, ele vai desistir. Mas o Dória é um cara que foi pra eleição de prefeito em São Paulo em 2016, chegou lá perto da eleição com 3, 4, 5%, e falou, pô, eu virei, por que eu não consigo virar pra presidente? Esse é um cálculo que eu tenho, mas o jogo não é assim, o Brasil não é São Paulo, tá? Muitos paulistas cometem o erro de fazer essa regra de 3 e a coisa não é bem assim, não é bem assim que a banda toca, tá? Outro que tá sendo afetado diretamente por isso é o senhor Ciro Ferreira Gomes, tá? Porque o Ciro Gomes, ele era sempre o terceiro colocado, destacado nessa disputa da terceira via. Era Lula, Bolsonaro, um espaço grande, e aí vinha o Ciro. E isso dava a ele a condição de, pô, eu posso ser esse nome da terceira via e eu acabar criando uma conjunção de forças pra isso. Só que o Ciro nunca saiu do discurso da esquerda, ou seja, ele nunca conseguiu buscar um eleitorado diferente pra pegar o público do Bolsonaro, pra tirar o Bolsonaro do segundo turno. Ele ficou muito confuso, ficou muito pato manco isso, e o Moro tá na cola dele. Se o Moro ultrapassa o Ciro, a pressão, prestem minha atenção, dos eleitores do PT e da militância do PT sobre o Ciro, pra que o Ciro retire a candidatura, pra que a esquerda faça uma frente ampla, tal, vai ser muito grande. E eu acho que isso vai desidratar a candidatura do Ciro. Ela perde o apio de ser o terceiro colocado, o Ciro em quarto colocado, e aí o próprio voto útil acaba indo pro Lula. A musculatura que o Ciro gostaria de construir, ela acaba sendo esvaziada, então o Ciro também pode ser esvaziado, o que ajuda o Lula. Porque o argumento do Lula pode ser, inclusive, o seguinte, olha, a gente pode vencer no primeiro turno. Ciro, para de atrapalhar, vamos jogar aqui, eu posso tentar ter os votos pra ganhar no primeiro turno. Pra gente tirar essa ameaça fascista do Bolsonaro e do Moro. Eu, o Lula, vou enfrentar o Moro e o Bolsonaro. Veja só, as duas ameaças fascistas no Brasil, papapá. Então, é natural. É natural também porque o Moro, vindo pro terceiro lugar, como ele tem uma polarização muito forte, natural, com o Lula, e o Lula com ele, por conta da prisão, por conta da Operação Lava Jato, o Ciro fica, inclusive, esvaziado em termos de discurso, tá? Então, a gente vê o Tucanato e o Ciro muito afetados por isso. Aí vamos pra falar, vamos falar de Lula e vamos falar de Bolsonaro, tá, pessoal? Veja, o Lula, ele tem uma narrativa histórica que ela é o presidente que, enfim, o Brasil cresceu com o período dele, a gente sabe que cresceu em circunstâncias em que ele foi responsável fiscalmente, a conta chegou, a gente não se recuperou até hoje do besteró do período dele e da Dilma. Mas, ele tem essa história, ele queria voltar ao poder na eleição de 2018, mas foi impedido por uma operação criminosa em que juiz e procuradores se mancomunaram e nesse jogo que eles criaram ali, o homem do povo, o Lulinha, ele foi tirado das eleições, foi preso de forma injusta, e aí ele se solta, né, prova na justiça que ele era inocente, através, provavelmente, das suas ligações com a STF, mas isso não vem ao caso na historinha que ele vai contar, e ele, como homem inocente, vai pra eleição e é coroado com o retorno ao poder pra mostrar que, enfim, ele deu a volta por cima, né? É uma história, do ponto de vista narrativo, muito bonita, muito similar também à história do Bolsonaro com a facada, é a história da quase-morte, é a história do Jonas que entra na barriga da baleia, né? É o cara que entra num período negro, todo mundo imagina que ele acabou, mas ele ressurge mais forte. E esse é um tema muito forte, o Lula iria explorar esse tema. Com o Moro lá, essa história faz com que o Lula encontre no Moro, e não no Bolsonaro, sua grande nêmesis, porque o tema Lava Jato é muito mais forte do que o tema, ah, o Bolsonaro e o Facinho, no fundo do PT, o problema é Lava Jato mesmo. E aí, naturalmente, o PT vai ter que parar com o jogo que eles fazem hoje, que é um jogo de jogar parado, do Lula pouco fazer declarações, jogar escondido, jogar quieto, e ele tem que entrar em campo pra fazer um enfrentamento, não apenas eleitoral, mas um enfrentamento de narrativa histórica contra o Moro. E aí, nesse enfrentamento de narrativa histórica, ele vai ter uma contraposição, imagino eu, tá? Que não foi feita pelo próprio Moro e os procuradores na hora de se defender daquelas acusações de que o Moro foi um juiz parcial. E aí, cara, o debate público começa a ser tomado por isso, o Moro começa a... Só que, entre o outro ponto, tem o Bolsonaro também. O Bolsonaro, veja, quanto mais o Moro cresce numa disputa com o Lula, o Moro cresce esvaziando o Bolsonaro, em especial esvaziando o Bolsonaro nas classes médias, tá? E nos setores um pouco mais escolarizados, acho que pra mim esse é o ponto que o Moro vai começar a crescer, em que o voto que era um voto anti-PT e que tava meio ainda com o Bolsonaro, esse voto, opa, encontrei uma alternativa. E os números em redes sociais, as declarações recentes do Moro, tá? A empolgação que isso gerou em redes sociais, demonstram que ele tem tração pra roubar esse público do Bolsonaro e, eventualmente, sair de 7%, 8%, ir pra 11%, 12%, 13%, que pra mim é um número que coloca ele já chegando no calcanhar do Bolsonaro. Porque, em algum momento, vai começar a ter uma troca de eleitor entre ele e o Bolsonaro. Não digo que o Bolsonaro vai esvaziar totalmente, não porque o Bolsonaro tem um eleitorado muito fiel, especialmente no interior, mas vai começar a rolar isso. Outra coisa que vai começar a rolar também é, especialmente no Paraná, que é uma região que o Bolsonaro ainda vai forte, o Moro vai começar a fazer um esvaziamento natural no Paraná, no Bolsonaro. E o Bolsonaro vai perder eleitor cativo lá que vai pro Moro, é voto que vai sair de um pro outro. Eu vejo isso acontecendo também em São Paulo. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ter um problema e, naturalmente, ele vai ter que vir pro ataque. E o ataque do Bolsonaro vai vir de duas formas. Uma é o famoso lawfare, que eu citei PSDB e o PT também vai fazer. E a outra é o esvaziar o Moro como um traidor, que é o discurso clássico que o bolsonarismo usa e vai tentar vender o Moro como traidor. E, de um lado, a gente vai ter o Lula vendendo o Moro como um juiz corrupto e, do outro, o Bolsonaro vendendo o Moro como um traidor. A gente vai entender por que saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa que demonstra que o Moro tem oposição popular à sua candidatura na casa dos 60%. Ou seja, há uma rejeição grande ao Moro e isso precisa ser entendido. Porque os dois polos hoje, que são os polos mais fortes, o polo do Lula e do Bolsonaro, são polos que têm uma rejeição forte a ele e que não se iludam. Essa rejeição irá aumentar. Então, a candidatura do Moro não é uma candidatura fácil. Ela não é uma candidatura fácil. Ela tem que ser entendida como uma candidatura complexa. O Moro, ele precisa derrotar o Bolsonaro, e o Bolsonaro não vai cair sem luta, e a gente sabe disso, para ir ao segundo turno. E, depois do segundo turno, convencer esses mesmos eleitores do Bolsonaro a votar nele, além dessa massa de eleitores hoje que está insatisfeita e que não vota nenhum Lula no Bolsonaro. Ele conseguirá isso? Eu acho que o voto útil no Moro, no segundo turno contra o Bolsonaro, é uma realidade. Um agricultor que gosta do Bolsonaro, uma pessoa que mora em uma cidade interior, um aposentado que vota no Bolsonaro, ele entre Lula e Moro, a escolha é meio óbvia. Ele iria às urnas para isso? Ou o bolsonarismo iria impedir esse cara? Eu acho muito difícil o bolsonarismo conseguir impedir, porque os bolsonarismos trabalham muito com medo. Medo, ameaça comunista, a vacina, essas porra, e aí o cara vai ter o PT lá no segundo turno e ele não vai ter medo? Então, aí, a situação é um pouco complexa. Para o Moro também desconstruir isso, o Moro tem que demonstrar ser mais, mais do que apenas um juiz, e mais do que um cara que vê a corrupção como um problema. E também demonstrar, a meu ver, até para aproximar a classe política, porque isso conta, demonstrar que o governo dele não vai ser um governo lava-jato. O Brasil precisa ser governado agora, gente. O Brasil não tem que ser passado a limpo. O Brasil tem que ser governado com calma. Assim, a gente está vindo de um anti-governo, nem que é um desgoverno. A Dilma é um desgoverno. O governo do Bolsonaro é um anti-governo. Ele usa o Estado para sabotar o próprio Estado, e sabotar as iniciativas do próprio Estado. O Ministério do Guedes serve para sabotar a economia brasileira. O Ministério da Saúde sabotou o combate à pandemia. É uma loucura. O governo do Bolsonaro, ele é um governo suicida. E a gente vai morrendo nesse suicídio dele, não ele. Então, o Moro tem que trazer um governo de construção, não de mais desconstrução, com uma agenda de reformas óbvias do Estado brasileiro, e explicar claramente como ele pretende montar uma composição política. Acho que se ele responder isso, ele responde o problema que vem lá na elite, claramente, ou existe uma raiva do judiciário contra ele, e ele responde também a uma demanda de seriedade e de botar a bola no chão, que muitos candidatos estão tentando buscar, só que eles não têm legitimidade para isso. O PSDB tenta buscar, mas ninguém vê o PSDB com um ar, o PSDB vai resolver. Então, esse é o desafio dele, tá? Muita gente está empolgada, e eu acho que as pessoas têm direito de se empolgar, porque as pessoas estão com a energia baixa, as pessoas estão desanimadas. Só que lembrem-se, use a empolgação como um instrumento de construção, e não como um instrumento de idolatria e submissão. Não incorram naqueles mesmos erros que as pessoas incorreram no bolsonarismo. A gente já viu o que deu, agora é um período de construção e debate. O Moro está agora, agora a tarefa é dele construir ele próprio para algo além de um juiz. Será que ele vai conseguir? Esse é o desafio dele. E eu acho que aí sim, essa coisa da terceira via ganha um caminho natural. Então, é um ganho de maturidade. Estou torcendo para dar certo. Acho que todo mundo aqui que está de boa fé e torce para dar certo. E eu acho que se isso desenhar e se caminhar dessa forma, e a dinâmica na disputa com o Lula e Bolsonaro funcionar, o drama, especialmente para o Bolsonaro, vai ficar grande. E a gente vai ver muito, mas muito desespero nos Minions, tá bom? Até porque, como eu volto a falar na minha análise, o Lula se beneficia inicialmente do lançamento da candidatura do Moro, tá? Pelas razões que eu expliquei do Ciro, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, tá? Comentem aqui como vocês acham, como vocês acham que o Moro tem que se comportar. E vamos que vamos. Obrigado aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho